Câmara aprova o empréstimo da Prefeitura para a instalação do COI. Projeto quer qualificar a participação dos cidadãos em audiências públicas da cidade. Moradores do Jardim Santa Paula reclamam da falta de transporte público. Câmara Municipal promoveu audiência pública sobre meio ambiente. E ainda receberemos a promotora de justiça, Elayne Taborda. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia. Dia 9 de maio. Estamos mais uma vez juntos aqui nas manhãs da TV Câmara Jacareí. Eu e Leilane trazemos a vocês as notícias desta quinta-feira. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. Lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, mandando perguntas para os nossos convidados e participando ao vivo aqui no Bom Dia Jacareí. E para começar, como sempre, vamos aos destaques da imprensa nacional e também das notícias principais regionais aqui da nossa cidade. Nosso Giro de Notícias. Muito bem, começamos então com o Diário de Jacareí. Para o prefeito Isaías, caso da OCA na cidade partiu do Partido dos Trabalhadores, o prefeito diz que existe um grupo de militantes do PT em um aplicativo de mensagens que articula as ações como a da OCA aqui na cidade. Vamos para a próxima notícia. Jornal Vale. Isaías vê tentativa de intimidação da promotoria no caso de demolição da OCA. O prefeito usou as redes sociais para afirmar que a promotora, Elton, está a bordo, tenta intimidar a prefeitura. Bom, sobre esse tema a gente vai falar bastante hoje, pois a promotora está aqui com a gente no estúdio. Vamos seguir então com o Giro de Notícias e daqui a pouquinho a gente volta a falar desse assunto. A Agência Senado, proibição de canudos e sacolas plásticas, está na pauta do plenário. Pois é, isso mesmo. O Senado vai analisar esses dois projetos de leis que foram sugeridos, inclusive por iniciativa popular. O dos canudos e das sacolas veio então da ideia de um internauta no site do Senado, que foi apoiado por 24 mil pessoas lá no portal E-Cidadania. E com mais de 20 mil apoios, ideias, legislativas, são transformadas em sugestões que são analisadas pela casa. Essa questão do canudo a gente já tem aprovado em lei aqui na nossa cidade de Jacareí, que foi um projeto de lei da vereadora Sônia Patas Amizade. Está aí essa legislação também aqui no município de Jacareí, que deve ser aplicada, ainda está no prazo da aplicação da lei. A gente vai voltar a falar sobre isso também. Vamos seguir então. Temos agora a Câmara.leg.br, Câmara dos Deputados, Direitos Humanos, debate extinção dos Conselhos de Participação Social, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiente, debate hoje a extinção dos Conselhos de Participação Social. O debate atende a requerimentos dos deputados Eduardo Barbosa e Tereza Neuma. Eles entendem que a extinção dos conselhos previsto em decreto deste ano contraria a Constituição Federal, que pressupõe a participação da sociedade na formulação e controle social das políticas públicas. Vamos agora para ebcagenciabrasil.ebc.com.br. Receita fiscalizará 7 mil contribuintes e quer recuperar R$ 164 bilhões, Leilane. Pois é, 7 mil já caíram então na famosa malha fina. Entre os setores que estão na mira do fisco esse ano são os que figuram de cigarros, bebidas e combustíveis. Como a gente viu aí na manchete, a previsão da Receita Federal é recuperar mais ou menos R$ 165 bilhões em tributos. Pois é, então vamos voltar a falar do assunto aí da OCA, manchete então do Diário de Jacarei e também do Jornal Vale. No dia 16 de março, o empresário Luciano Hang visitou Jacarei junto com o prefeito Isaías Santana anunciou a construção de uma loja de departamentos lá no local que abrigou a antiga fábrica de imóveis, a OCA. Porém, após uma denúncia encaminhada ao Ministério Público, a promotora de justiça, Elane Taborda, apresentou no dia 29 de abril uma liminar que embargou qualquer ação de construção ou demolição no terreno. A liminar foi concedida pela Vara da Fazenda Pública de Jacarei no dia 30. Mas, no dia 1º de maio, feriado, parte da construção foi demolida para conversar sobre esse tema que vem repercutindo muito aqui em nossa cidade. Recebemos hoje, aqui no estúdio, a promotora de justiça do meio ambiente, habitação e urbanismo, Elane Taborda. Seja bem-vinda ao nosso jornal. Obrigado por comparecer aqui. Obrigada, Leilane. Eu que agradeço o convite por ter a possibilidade de esclarecer ao público de vocês as questões que envolvem a ação civil pública que envolve o prédio da OCA. Bom, partindo então, né? A história já começa antes da demolição, que aconteceu no dia 1º, como a gente acabou de ver que o Elton citou. A liminar, ela foi mandada no dia 29 de abril. Na verdade, ela foi concedida no dia 30, né? A ação foi proposta por mim no dia 29, à noite, e a liminar foi concedida no dia 30. No dia 30 mesmo, a prefeitura já estava cientificada da liminar e já havia sido expedida a ordem de intimação do proprietário. Para as pessoas que estão em casa, às vezes, esses temas mais jurídicos, né? Uma liminar, a gente encaminhou para a vara. Queria que você explicasse para a gente, Elane, o que significa isso, né? Nesse documento, o que tinha contido? O proprietário sabia? A prefeitura sabia? O que tinha ali nesse documento para que fosse impedido, de fato, a demolição que aconteceu no feriado do dia 1º? Então, eu vou começar, na verdade, da instauração do inquérito civil. O inquérito civil foi instaurado mediante a representação de um cidadão de Jacareí que se dizia incomodado com o fato de um prédio que tinha sido sede do desenvolvimento de projetos imobiliários pelo arquiteto e designer Sérgio Rodrigues que é um ícone nessa área, tanto do designer de imóveis quanto da arquitetura nacional e internacional porque o Sérgio Rodrigues teve imóveis e projetos premiados na Europa, na Itália, inclusive. desse prédio vir a ser ocupado por uma atividade, dizia-se que seria pela Havan. Eu instaurei o inquérito civil e pedi, depois de fazer uma pesquisa sobre esses fatos e confirmar que havia a possibilidade de ter uma importância histórica para Jacareí, para o estado de São Paulo, essa questão da conservação do prédio eu pedi que o CONDEFAT, que é o órgão de patrimônio do estado de São Paulo e pedi que a prefeitura avaliassem a possibilidade do tombamento. Tudo isso ia transcorrer em sede administrativa sem o envolvimento da justiça. Acontece, e quando eu instaurei o meu inquérito em fevereiro eu já notifiquei CONDEFAT, prefeitura e o proprietário. Então todos já estavam cientes, desde bem antes, fevereiro ou março de que eu já estava investigando a possibilidade de em nenhum momento eu afirmo, vai ser ou não vai ser. Quem vai definir se o prédio tem valor histórico, artístico e cultural não é a promotoria e não é o juízo. São os órgãos que trabalham com isso e a comunidade, inclusive, de Jacareí. Porque isso, obviamente, é um assunto que tem que ser tratado por técnicos e pela comunidade. Tudo ia transcorrer administrativamente muito bem, até que no dia 29 de abril eu passei na frente do prédio da OCA, porque eu tenho esse costume, por vezes, de fazer vistoria nos assuntos que eu trato, que eu cuido, e verifiquei que as paredes já haviam sido demolidas. Quando eu percebi que o prédio estava em risco, ou seja, o risco já havia sido parcialmente consumado, eu cheguei na promotoria, confeccionei a ação com base, inclusive, em um relatório técnico elaborado por técnicos da Prefeitura de Jacareí, que reconheciam que aquele prédio tinha, sim, um valor histórico e patrimonial não só para Jacareí, para a cidade de Jacareí, como também para o Brasil e fiz ação civil pública pedindo para que a juíza embargasse o prédio, ou seja, para que nenhum dano mais fosse praticado naquela área. E eu entendo que o sítio todo, o local todo deveria ser preservado. Não só as edificações, porque o local em si conserva a história do que foi ali realizado. Não foi só o Sérgio Rodrigues que passou por ali. Outros arquitetos, outros artistas, outros designers por ali começaram seus trabalhos. Cenários de peças de teatro famosos foram confeccionados lá dentro. Então tem muita história naquele local, não é só dentro da fábrica. Tanto é que a minha ação civil pública não fala só das edificações, fala do sítio. Sítio quer dizer todo o seu local. Muito bem. Então eu quero deixar claro que em nenhum momento a ideia da promotoria de justiça era promover a ação civil pública. O meu intuito era pedir que os órgãos que cuidam do patrimônio avaliassem isso tranquilamente sem a intervenção da justiça. A ação só foi necessária quando eu percebi que o patrimônio estava em risco. Então, eliminar significa isso. Eu pedi para a justiça que protegesse o sítio arquitetônico enquanto os órgãos que lidam com o patrimônio fizessem os seus estudos para a conclusão se haveria possibilidade, se aquele sítio tinha ou não os atributos necessários para o tombamento. Era este o pedido da eliminar. Tem outros pedidos finais, mas o pedido da eliminar era esse. Vamos conservar o que está ali para os estudos necessários ao tombamento. De uma forma leiga, dizendo, é como se pedisse para que congelasse qualquer ação naquela região, naquele prédio, no sítio até que os órgãos, com o DEFAT, por exemplo, se manifestasse a respeito. E a Fundação Jacareí. Porque no último ofício que eu recebi da Prefeitura de Jacareí a Prefeitura de Jacareí não só nega que a Havan fosse se instalar naquele local, como ainda diz, afirma textualmente, eu tenho o ofício aqui se vocês quiserem filmar, que ela estava mandando uma solicitação para que a Fundação de Jacareí iniciasse, desse o start, para o procedimento de tombamento do prédio da OCA. Então, a própria Prefeitura de Jacareí deu o start para o processo de tombamento do prédio. O que, para mim, significa que se os técnicos da Prefeitura dizem este prédio tem, sim, um significado nacional e precisa ser preservado porque ele tem os atributos necessários para ser reconhecido para fins de tombamento. E a própria Prefeitura afirma que nós demos o start para o início do processo de tombamento. Então, eu acredito que este prédio deveria ser preservado, pelo menos, para análise dos órgãos que fazem essa valoração. O prefeito diz que, ele falou ao Vale, que o valor histórico da obra do arquiteto Sérgio Rodrigues está nos móveis que ele produzia ali e não no prédio. E ele diz que os móveis foram recolhidos, restaurados e ornamentados. Essa decisão agora, já não cabe mais à Prefeitura ou à Promotoria ou à Justiça? Quer dizer, quem vai definir o valor histórico está na mão de quem agora? Elton, eu não sou pessoa competente para dizer se o valor histórico está na obra ou se está no sítio. Eu não tenho condições técnicas de afirmar isso. Para mim, quem tem condições técnicas de afirmar isso são os membros do Conselho do Condefat, são os membros da Fundação de Jacareí, ou seja, são pessoas que têm conhecimento técnico para dizer. O sítio arquitetônico, onde se localiza o prédio da Oca, concentra ou não atributos para fins de tombamento. Como é que você pode até tombar móveis, óbvio, eles podem ser reconhecidos como de valor histórico, artístico, estético, inestimável, óbvio, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas se você só tombasse bens móveis, você não teria o tombamento de Paraty. Paraty é uma cidade tombada, ela toda. Se nós não pensássemos em tombamento de bens móveis, nós não teríamos ouro preto. É necessário, por vezes, a intervenção do poder administrativo para a conservação de bens móveis, porque os bens móveis e imóveis, os sítios, por vezes, também guardam a sua história. E quem tem que decidir isso, eu, pelo menos, não tenho essa condição técnica. Eu acredito que quem tem condição técnica são aqueles membros do Conselho do Condefat, são os membros da Fundação de Jacareí e a sociedade de Jacareí que deveria decidir isso. Quando a gente fala em tombamento, Elaine, não significa o impedimento do uso do local. Por exemplo, a região ali da Oca, ela poderia ser preservada e utilizada. Ela não ficaria fechada. Com toda certeza. O tombamento, na verdade, ele significa, no caso de um edifício, como eu estou pedindo o tombamento, do sítio todo, o tombamento do sítio não significa que ele não pudesse receber uma atividade econômica. O tombamento de Paraty, por exemplo, não significa que as casas não sediem comércios, restaurantes, lojas. Nada disso impede. No caso de um prédio, especificamente, ele pode sediar uma atividade empresarial. Há necessidade da conservação da sua fachada. Então, o tombamento em si impõe restrições no uso, não impedimento do seu uso. Então, isso é muito bom que fique claro, para que não se crie a mística de que o tombamento veta ao proprietário a exploração econômica do seu bem. Não há isso. Há possibilidade, sim, da exploração econômica do bem. Quando a gente fala que no dia 1º aconteceu essa demolição, aconteceu, depois vocês foram notificados, porém, você mesma citou agora há pouco que esse processo de tombamento já tinha começado em março. Em meados de fevereiro, março, no começo do ano, meses antes. De fato, o proprietário já estava ciente daquilo, o poder público também estava ciente daquilo. Porém, o ato aconteceu, foi, infelizmente, a gente já não tem mais o prédio. E a partir de agora, o que acontece? Existe uma penalidade? Existe uma possibilidade de reconstrução? Talvez não, porque já foi demolido, que era a história. A partir de agora, o que acontece? Na verdade, também quem vai responder essa pergunta são os técnicos. Eu não tenho condições de dizer se há possibilidade ou não de reconstrução do prédio. Como o pedido é de tombamento do sítio todo arquitetônico, a ação continua. E tem, sim, ainda a possibilidade de você conseguir o tombamento da área em si, pelo reconhecimento do valor histórico da área. A possibilidade da instalação ali, de um memorial para o Sérgio. A possibilidade da instalação de um local para a exploração de uma loja de imóveis que tenha como fundo as questões que tragam a lembrança de como aquele local foi utilizado. E o proprietário que explore depois a área, o restante da área, como bem entender, tudo isso só vai ser decidido de acordo com o parecer técnico que foi emitido. Eu não tenho condições de agora de avaliar e de dizer que vai ser decidido. tem, sim, a apuração criminal da conduta de quem demoliu. Eu solicitei a expedição de ofício à delegacia de polícia, porque tendo em vista a emissão de uma ordem de embargo para o local, no dia 30, e que a demolição se deu no dia 1º, com total conhecimento, tanto da prefeitura, que tinha o dever de proteção do bem, quanto do proprietário, que tinha o dever de manter o bem da forma como ele estava, a necessidade de saber quem foi que violou a ordem judicial. Como todos já tinham conhecimento do procedimento de tombamento, podem não ter conhecimento da ordem judicial, mas do procedimento de tombamento todos tinham conhecimento. Também há violação ao decreto estadual que fala sobre o tombamento, porque após o start de um procedimento de tombamento, o bem tem que ser mantido, porque como é que você garante a integridade do bem até o final do procedimento administrativo de tombamento. Se o proprietário, durante o procedimento de tombamento, ele começa a modificar o bem, não há como se valorar se o bem tem ou não os atributos necessários para o tombamento. Então, isso vai ser apurado na esfera criminal. Isso não é tentativa de intimidação, isso é meu dever funcional. Se houve violação a uma ordem judicial, o mínimo que o Ministério Público pode fazer é solicitar a apuração de quem violou. Eu não estou dizendo quem violou, eu estou pedindo a apuração de quem violou. Então, aqui não vai nenhuma valoração de conduta por parte do Ministério Público. Vai uma solicitação para que o delegado apure. Eu não sei quem fez essa violação. Presumo eu tenha sido proprietário. Para entrar dentro do... Quem pode demolir a sua casa, acredito eu que seja você. Tem mais uma questão. Para uma demolição daquela, a Prefeitura precisaria ter emitido um alvará de demolição. Coisa que eu acredito que não houve. Porque ela não pode, ao mesmo tempo, dar o start para o início de um processo de tombamento, junto à Fundação, e emitir um alvará de demolição. O que, no meu entender, salvo o melhor juízo, são comportamentos contraditórios. Então, eu acredito que não há alvará de demolição emitido pela Prefeitura. Mesmo porque, dentro do meu inquérito civil, há um ofício da Prefeitura, onde eu peço, quais são os... Que andamentos ou que pedidos foram dirigidos a este imóvel? Para saber se já havia, efetivamente, alguma solicitação da loja da Havan ou de qualquer outro comércio interessado naquele imóvel. O último pedido com relação ao imóvel da OCA é de 2017. E o ofício também está aqui dentro e data de março de 2019. Então, não havia nenhuma solicitação para este imóvel até março de 2019. Eu tenho um ofício dentro do meu inquérito civil da loja Havan. Eu consultei a loja Havan. Comuniquei à loja Havan da instalação do meu procedimento. E a loja Havan me respondeu, em abril, dizendo o seguinte, eu não tenho nenhum contrato de locação, nenhum contrato de compra e venda, nenhum interesse... Nenhum interesse, não. Nenhum contrato de locação ou nenhum contrato de compra e venda com nenhum imóvel em Jacareí. Se ela tivesse interesse nesse imóvel, não. Olha, acredito eu, estou dizendo para ela, tem um procedimento de tombamento com relação a este imóvel, estou comunicando, se houver algum interesse, para já ficar paciente. Eu estou tentando que as pessoas não tenham prejuízos, ou se elas estejam... se elas tenham demonstrado algum interesse, que pelo menos elas saibam que pode haver restrição no uso daquele bem. É isso que eu fiz com relação a todas as pessoas que, pelo menos, pareciam interessadas naquele bem? A Havan me disse, não. Então, tem o ofício da prefeitura dizendo que a Havan não vai para lá. Tem o ofício da Havan dizendo, não tenho nenhum imóvel locado, nem contratado em Jacareí. Tem o ofício da própria prefeitura dizendo, não tem nenhuma movimentação com relação a esse imóvel desde 2017. Tem outro ofício da prefeitura dizendo, a Havan não vai para este prédio. Eu, sinceramente, não entendo, então, que atividade econômica que nós estaríamos impedindo, uma vez que eu volto a dizer, tombamento não impede nenhuma atividade econômica. A gente vai fazer uma pausa rapidinha na conversa. Estão chegando várias perguntas aqui. Nós vamos assistir uma matéria agora. Na volta, eu vou fazer essas perguntas que vocês estão enviando aqui para a gente, para a promotora. Vamos tentar resumir e agrupar esses temas. Bom, com o intuito de capacitar a participação popular em audiências públicas, a Defensoria Pública da Cidade iniciou um projeto com palestras e trabalhos em grupo. Confira na matéria de Ícaro Leal. O interesse das pessoas pela política tem aumentado a cada dia. Em um cenário como esse, capacitar a população para entender melhor o funcionamento dos órgãos públicos tornou-se um dos objetivos da Defensoria Pública em Jacareí. E foi desse sentimento que nasceu o curso Aplicação da Política Urbana e Fundiária, o primeiro de uma série de eventos que o órgão quer promover para que as pessoas de diversos segmentos da cidade possam discutir políticas públicas. Esse planejamento demorou em torno de um ano. A Defensoria dialogou com o Instituto Polis, a gente apresentou diversas demandas, diversas questões envolvendo a cidade e o Polis foi pensando, foi raciocinando, foi trabalhando ali com seus outros trabalhos e a gente conseguiu chegar numa formatação em que os temas estão diretamente ligados ao cenário da política urbana nacional, mas também especificadamente nas questões de Jacareí. Com um total de cinco encontros, o curso realizado no centro do servidor destaca-se por ser bem dinâmico. As pessoas puderam debater ideias e resolver conflitos para aprender um pouco mais durante a jornada. O curso faz uma análise global da política urbana, desde o histórico do planejamento, dos instrumentos de planejamento, até mesmo os instrumentos de participação popular, construção de políticas públicas. E a ideia é a gente tentar descodificar um pouco essas normas, esse conjunto de normas, de juridiquês, que dificulta o acesso da população à compreensão legal e tentar trazer isso mais num plano de horizontalização, em que as pessoas tenham condições de olhar toda essa política pública de uma forma muito mais simplificada. No dia em que acompanhamos o evento, um dos palestrantes foi o advogado Paulo Romero, que falou sobre a relevância das pessoas em saberem informações técnicas, mas frisou que não é apenas isso que é o importante. A importância das questões técnicas é vital, mas conhecer, né, e o conhecimento da população para poder participar de uma forma adequada, né, dos processos participativos, né, das audiências públicas, das consultas, e poder dar sua contribuição. Mas mais importante do que isso é cada um falar realmente o que entende da cidade, o que pensa, poder dar sua contribuição, trazer sua experiência sobre a cidade, né, e eu acho que essa é a grande importância desse momento, né. E a Defensoria já estuda a criação de mais eventos como esse em Jacareí. A ideia é que a gente venha ao longo do ano elaborando outros trabalhos, né, voltados para outras pessoas, para a sociedade civil como um todo, para que a gente possa ampliar o conhecimento sobre essa temática na cidade. Só um comentário antes da gente voltar para a nossa discussão. Mais uma vez, né, a gente tentando fazer com que a população consiga encontrar seu espaço na hora de discutir em uma audiência pública, que consiga ter o conhecimento para, de fato, lutar pelos seus direitos. Parabéns aí, então, por esse curso que capacita a gente enquanto cidadão para poder lutar, de fato, pelos nossos direitos. Eu gostaria também de fazer esse adendo. O Bruno é uma figura fantástica, é um defensor público com uma atuação muito, muito, muito encranhada nas comunidades aqui de Jacareí. É uma pessoa preocupada com, exatamente, com esta qualificação da população para a participação no dia a dia da cidade. E eu gostaria de dar esse crédito a ele, porque o trabalho que ele desempenha na cidade realmente é um trabalho digno de nota. Eu acredito que, eu faço esse curso e acho maravilhoso e eu acho que esta, sim, é a grande saída para todas as crises que a cidade tem. É a participação da sociedade com qualidade, com a informação, porque aí, sim, a gente tem a solução dos nossos problemas. Bom, falando em participação aqui no nosso Facebook, as opiniões estão divididas. Eu tenho, por exemplo, aqui o Rafael Viniza, que ele fala, pelo amor de Deus, vão deixar de fazer avanço só porque o prédio que é histórico, só em Jacareí mesmo. Já ali se fala, a demolição foi criminosa, simples assim. Se o velho da Cunha questiona se o entendimento, se o prédio é ou não, se ele deve ou não ser preservado, cabe aos promotores. Ele pergunta se não existe uma judicialização da política. E vai indo aqui. Aí tem uma pergunta do Cancan Fernandes, ele pergunta para a promotora, a pergunta é longa, ele está dizendo que, ele comenta o fato de que existem comentários que dizem que a promotoria está tentando impedir o desenvolvimento da cidade. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Vamos pegar essas três aqui, e depois eu continuo, tem mais gente perguntando aqui. A promotoria não tenta, de forma alguma, conter o desenvolvimento da cidade. A promotoria de justiça age de acordo com a demanda e as representações que chegam até a promotoria de justiça. Há cidadãos que entendem que muitas ações públicas não estão corretas. Há cidadãos que concordam e há outros que não. São instaurados procedimentos e as análises são diante da legislação vigente. Então, se há judicialização dessas questões, das políticas públicas, como foi a questão do plano diretor, por exemplo, que eu acho que é a grande questão, houve uma liminar concedida pela justiça e o agravo colocado pela prefeitura não derrubou essa liminar no primeiro julgamento, não foi revogada essa liminar, ele vai ser julgado brevemente, mas até agora a liminar continua vigente. E isso é um sinal claro de que há violação à legislação. Então é isso que as pessoas precisam começar a pensar. se há uma decisão judicial que acata o pedido de uma ação da promotoria de justiça, será que não há realmente algum problema naquela política pública adotada? Eu não acho que a promotoria de justiça está sempre certa, assim como eu não acho que a Câmara está sempre certa, como eu não acho que a Prefeitura está sempre certa. Ninguém está sempre certo. Eu não estou querendo impedir o desenvolvimento de coisa alguma. Agora, nós precisamos verificar se a política adotada está de acordo com a lei. Se a política adotada atende a toda a comunidade, atende a toda a sociedade. Será que o plano diretor efetivamente ouviu a sociedade como deveria? Será que o Bruno estaria desenvolvendo todos esses cursos de qualificação da sociedade, de planejamento da cidade, se nós entendêssemos que a comunidade de Jacareí participou adequadamente do plano diretor? Então, eu gostaria que as pessoas começassem a se questionar um pouco. Será que todo mundo foi devidamente consultado sobre as questões que estão sendo veiculadas no PRODUS, que é esse projeto de Jacareí? Será que todo mundo entende quais são as implicações dessas obras previstas lá? Será que isso tudo não precisava ser melhor discutido com a população? O que a gente pretende é só isso. Ninguém quer discutir a política pública para dizer vai ser desta forma ou vai ser daquela forma. O que nós pretendemos é que tudo isso seja rediscutido melhor com a população. Não nós ditarmos como tem que ser ou como não tem que ser. É que a população de Jacareí seja consultada adequadamente de como ela entende que tem que ser ou não. Porque quem é afetado pela política de Jacareí é a população de Jacareí, diretamente. A gente entende que a promotoria, o Ministério Público, ele funciona por base de provocação. Precisa ser feita uma denúncia, precisa chegar até vocês essa reclamação. Nas redes sociais a gente tem acompanhado aqui de acordo com o nosso Facebook que um grande questionamento da população é por que agora? A OCA já parou de, não abriga mais a fábrica há anos e por que só agora iniciou-se esse processo de tombamento? A grande dúvida que fica para a população é por que só agora? Será que foi agora que a gente anunciou que tem a loja chegando por isso que a promotora, a promotoria ou o Ministério Público está entrando de acordo? Por que agora? Então, eu devo confessar que eu ignorava que Jacareí sediasse um local como esse. Ignorância é minha. Eu não sei até que ponto as pessoas, as demais pessoas de Jacareí tinham conhecimento da existência dessa história, desse patrimônio. Porque eu, Helene Itaborda de Ávila, eu como cidadã considero aquele local como um local que guarda uma parte de uma história importante do Brasil. Eu considero. Eu como promotora de justiça tenho que submeter isso aos órgãos do patrimônio. Por que foi feito agora? Porque eu recebi, a representação está aqui, porque eu recebi uma representação de um cidadão em fevereiro. Se um cidadão representa a promotora de justiça e diz, tem uma parte do patrimônio histórico de Jacareí que vai ser derrubado, que vai ser mutilado com a instalação de uma loja, por favor, verifique, eu não posso arquivar isso. Eu tenho que verificar se há ou não razão nessa questão que foi veiculada pelo cidadão. O plano diretor, da mesma forma, vários cidadãos de Jacareí foram até o meu gabinete indignados com a forma como o plano diretor tinha sido conduzido e mais indignados ainda com a contração, com a possível contratação de um patrimônio, de um empréstimo de 60 milhões de dólares, de uma forma que eles consideravam tanto assodada. O que eu fiz? Eu instauri um procedimento e pedi informações da prefeitura, não consegui as informações. Não consegui as informações. A defensoria pública instaurou outro procedimento, pediu às vezes, não conseguiu as informações. Nós temos os procedimentos, as ações civis públicas são públicas, por isso que o nome é público. Por favor, eu convoco os cidadãos que entrem nessas... Eu posso disponibilizar, mandar um número para vocês. Entrem nas nossas ações civis públicas e vejam quantos ofícios nós mandamos. Nós pedimos, por favor, quais são os diagnósticos. Revisão do plano diretor. Muito bem. Se você quer revisar alguma coisa, você precisa de um diagnóstico. Porque se alguma coisa não está dando certo, se um plano diretor precisa ser revisto, você precisa de um diagnóstico para saber o que precisa ser alterado. Se você tiver um diagnóstico que tudo vai bem, obrigada, você pode até sugerir alterações pouco pontuais. Ou se você tem um diagnóstico que aponte que várias coisas precisam ser alteradas, isso depende de estudo técnico. Isso depende de diagnóstico. Esses diagnósticos não foram apresentados até hoje. Eu tenho um estudo técnico dos meus assistentes técnicos do Ministério Público. Eu não faço as coisas movidas por minha vontade pessoal. Aqui é um relatório técnico que mostra todos os danos que a cidade pode sofrer, por exemplo, com o espraiamento da mancha urbana da cidade. Sem, por exemplo, preenchimento dos requisitos previstos no artigo 42 do Estatuto da Cidade. Então, não é uma questão pessoal da promotoria, não é uma questão pessoal da defessoria. Eu não estou tentando impedir o desenvolvimento. O desenvolvimento pode vir desde que ele venha embasado em estudos técnicos. Desde que ele venha embasado em pareceres, em relatórios. As obras podem ser realizadas? É claro que podem. A população está de acordo? Vamos falar da ponte. A ponte de Jacareí. A ponte favorece quem? Teoricamente os moradores. Pois é, teoricamente. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana diz Você, município, deve privilegiar o transporte não motorizado. Portanto, bicicleta ou mesmo transporte a pé. Cadê os estudos que dizem que você está obedecendo o Plano Nacional de Mobilidade Urbana para a instalação da ponte? Ah, mas a ponte está prevista desde 2003. Cadê o estudo técnico que diz que você obedece? O Plano Nacional de Mobilidade de Jacareí não saiu até hoje. Como é que você prevê várias obras sem ter o seu Plano Nacional de Mobilidade Urbana? Onde está o estudo que diz que a ponte tem que ser ali e não lá? É tudo uma questão de embasamento técnico, gente. Não é, não é. Ah, não, mas você está querendo dizer Eu não estou querendo dizer onde tem que sair a ponte. Eu não estou querendo dizer se tem que sair a ponte. Eu quero que a população diga se a ponte é a melhor alternativa se ela favorece o transporte coletivo porque é isso que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana diz. Essa questão está sendo discutida hoje na Justiça em São José dos Campos com relação à ponte estalhada. Aliminar não foi caçada porque, na verdade, o agravo ainda está em julgamento mas o mote principal da ação de São José dos Campos é esse com relação à ponte de São José. favorece o transporte coletivo porque hoje a lei do Plano Nacional de Mobilidade Urbana diz que você tem que favorecer município o transporte coletivo. Você tem que favorecer município o transporte não motorizado. Então, quando você vai você que é o prefeito da sua cidade você que é o legislador da sua cidade quando você vai votar quando você vai optar por uma obra você tem que ter noção de toda essa legislação que coordena você tem que ter noção de que a população tem que ser consultada se o conselho foi consultado se o conselho da cidade foi consultado sobre essa obra porque é para isso que servem os conselhos os conselhos são a representação da sociedade para dizer se aquilo está ou não de acordo com os anseios da sociedade de Jacareí então o que nós queremos é que a sociedade é que as obras é que o plano diretor sejam respostas democráticas aos anseios da população é só isso. A gente tem muito assunto dá para trazer a Elane aqui várias vezes Agora tem um debate acontecendo aqui no nosso Facebook muita gente se manifestando muita gente apoiando também a decisão Falando em apoio só antes de você ler os comentários hoje de manhã a gente recebeu aqui da Central dos Movimentos Populares em nome do Paulinho ele mandou um manifesto de apoio à Defensoria ao Ministério Público assinado por várias pessoas vários sindicatos vários partidos entre eles Partidos dos Trabalhadores PC do B Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba Sindicato dos Metalúrgicos também Sindicato dos Trabalhadores do SAI e por aí vai então fica registrado aqui o documento que a gente recebeu hoje pela manhã do Paulinho da Central de Movimentos Populares Bom, doutora para a gente encerrar agradecer a sua participação então como é que está então como é que fica quanto tempo isso pode levar para ser definido enfim o que acontece agora para a gente fechar e recapitular já falando sobre isso da OCA da OCA da OCA numa outra hora a gente volta para falar sobre o plano diretor com relação a OCA agora nós vamos nós estamos em fase de citação na verdade nós começamos o processo agora eu acho que nós vamos ter que partir para uma fase de produção de prova nós vamos ter que ter uma perícia no local para saber como é que nós vamos conduzir agora o pedido da demanda se vai ser pela reconstrução se não vai ser pela reconstrução se vai ser por um pedido de indenização se vai ser por um pedido de edificação ou utilização do sítio arquitetônico de uma outra forma se o tombamento vai ser ou não reconhecido pelos órgãos você pode dizer que ali não é e aí é liberado para fazer construção pode acontecer isso pode, claro que pode claro que pode é isso que eu pretendia dentro do meu inquérito civil que estava lá tramitando quietinho sem nenhum alarme não foi a promotoria que vai definir se é ou não não é nem a promotoria e nem a justiça quem vai definir são os órgãos é a fundação de Jacareí é a sociedade civil de Jacareí é o Condefate quem vai dizer há atributos naquele sítio para reconhecimento e para tomamento são os órgãos eu não tenho nada com isso eu tenho uma opinião particular que não interessa em nada neste momento em nada a propositura da ação nada tem a ver com a minha opinião particular a propositura da ação tem a ver com o meu dever institucional de perceber que um bem que era objeto de um inquérito civil que era objeto de um pedido de tomamento para um órgão municipal e para um órgão estadual estava sendo colocado no chão eu não poderia simplesmente arquivar o meu inquérito civil eu gostaria que as pessoas soubessem que diferentemente do que todo mundo pensa eu quando eu arquivo o inquérito civil eu tenho que mandar para o meu conselho superior o meu conselho superior analisa cada arquivamento de inquérito civil do ministério público e eu não sei se vocês sabem a câmara sabe muito bem disso quando um arquivamento do ministério público é rejeitado no inquérito civil ele volta para a promotoria com a determinação de propositura da ação então os atos de cada promotor de justiça são devidamente avaliados por um órgão superior do ministério público então nós não podemos agir de qualquer forma numa canetada e neste caso com o relatório técnico que instrui este inquérito civil eu jamais poderia ter dado outro destino a este inquérito civil se não a propositura da ação civil pública então eu gostaria de esclarecer à sociedade que a ação não foi pela vontade da promotora que a ação não foi um capricho da promotora que a promotora não pretende nunca pretendeu impedir a instalação de nada naquele local a ação só foi proposta porque alguém que imagino eu seja o proprietário colocou em ameaça o tomamento a análise de tomamento de um bem é só isso Laine, muito obrigada pela sua participação pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia de Hoje eu que agradeço eu que agradeço a você Laine eu estou muito obrigada pela possibilidade de esclarecimento e eu estou à disposição porque uma das funções institucionais no Ministério Público é exatamente poder esclarecer a população eu atendo o público todos os dias todos os dias eu sou procurada por várias pessoas por vários cidadãos do Jacareí que vão lá atrás de esclarecimentos sobre embargos de loteamento sobre questões condizentes à instalação de água a questão de até mesmo sobre o plano diretor e eu estou sempre à disposição das pessoas então eu também estou sempre à disposição da Câmara para qualquer esclarecimento que for necessário muito obrigada bom a gente fica por aqui nesse bloco a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos conversar sobre a sessão ordinária que aconteceu ontem aqui na Câmara Municipal a gente volta já estamos de volta e nesse segundo bloco vamos conversar sobre a sessão ordinária de ontem com o jornalista Márcio Martinelli Márcio bom dia bom dia Elton bom dia Leandro e bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí ontem quatro projetos quatro projetos inclusive os dois primeiros foram sobre o reajuste tanto dos servidores do Poder Executivo quanto aqui da Câmara Municipal teve protesto teve um barulho na sessão de ontem e qual foi o resultado desses projetos Márcio? acho que dá para a gente falar do reajuste dos três primeiros projetos porque depois foi inserido também o reajuste dos secretários então vale a pena a gente começar pelos dois primeiros projetos um trata a respeito dos servidores públicos ativos e nativos e pensionistas do Executivo que estão vinculados às autarquias fundações secretarias e tudo mais e também tem relacionado aos funcionários da Câmara Municipal de Jacarei ambos os projetos aprovados por unanimidade com reajuste de 3.64% que foi o valor da inflação então na verdade esse reajuste é apenas uma compensação inflacionária que vem de acumulado de digamos fevereiro não, aliás março de 2018 até o final de fevereiro de 2019 esse acumulado deu 3.64% o prefeito decidiu não dar nenhum aumento real para o funcionalismo público e deu só a inflação medida pelo Diese que é o mais costumeiramente usado pela Prefeitura Municipal paralelo a isso tivemos a inserção de um projeto de última hora de forma extraordinária do reajuste também dos secretários municipais causou bastante estranheza em alguns vereadores e também na população que estava presente no plenário e como você confere aí reajusta o vencimento dos secretários da Prefeitura e acabou sendo reprovado por 8 votos a 4 muitos vereadores criticaram tanto a ação de colocar de forma extraordinária quanto o fato de tentar dar um reajuste aos secretários por eles ter um vencimento um pouco maior bem maior vamos dizer assim do que o de comum então vários vereadores inclusive da base reprovaram o projeto e como você confere aí a votação nominal você pode conferir que apenas 4 vereadores votaram a favor do projeto vereador Paulinho Esporte Rodrigo Salomão vereador Aderbal Sodré e vereador Juarez Araújo o restante discordou assim como no ano passado a Prefeitura também havia barrado esse reajuste desculpe a Câmara havia barrado esse reajuste no ano passado volta a barrar eles entendem que no momento talvez no momento os vencimentos dos secretários podem digamos assim dar uma segurada devido a situação financeira e tudo mais todos os secretários por ter um valor acima da média eles podem segurar um pouco para tentar compensar de alguma outra forma é claro que não foi compensado porque o servidorismo público permaneceu só com a inflação inclusive o sindicato esteve presente e uma das críticas eu conversei com a Sueli e vai estar exposto no resumo da sessão a Sueli ela vem numa crítica bastante amena mas também ela afirma que o sindicato queria ao menos 1,6% que daria em volta de 4,5% ou seja um aumento real de 1 ponto se não me engano 1,5% seria o aumento real 3,64% mais esse 1,5% alguma coisa daria 5% e o prefeito negou isso ao sindicato disse que não dava não tinha gordura não tinha dinheiro para pagar nem 1% a mais e o sindicato veio protestar como vocês puderam ver então dois projetos aprovados tanto dos funcionários da prefeitura quanto da câmara e um rejeitado que diz especificamente em relação aos secretários municipais tem mais dois projetos daqui a pouco a gente volta a conversar com o Márcio moradores do residencial Santa Paula que fica lá na região leste aqui da cidade reclamam da falta de transporte coletivo que não transita por dentro do bairro nossa equipe foi lá ver como anda a situação dos moradores todos os dias a dona Nautilha de 52 anos sai de sua casa e caminha pouco mais de 20 minutos só de ida até o ponto de ônibus que fica na beira da rodovia Geraldo Scavone para levar a neta Júlia Gabriela de 11 anos até a escola o caminho o caminho poderia ser mais curto se tivesse uma linha de ônibus que entrasse no bairro Santa Paula na região leste de Jacareí local onde ela é moradora há mais de 10 anos e quando precisa sair à noite o trajeto se torna mais difícil pela distância e pelo medo diz que o ônibus não entra no bairro porque não tem usuário suficiente mas eu penso assim como ele entra no Rio Comprido ele não vai perder esse minuto que ele está entrando aqui que eles gastam uns 10 minutos a mais é um tempo que eles vão estar passando no Rio Comprido também e as pessoas que vem usar todo dia aqui igual eu quando eu chego da Guadalupe à noite que eu sou ministra vou servir lá quando eu chego eu tenho que andar todo esse trajeto e daí à noite é sozinha para eu chegar até lá em cima onde eu moro Enquanto isso tem que se virar como pode? É, tem que se virar a gente vai aguentando levando Mesma situação é enfrentada pelos demais moradores do bairro e pelo Caio de 17 anos ele entra às 7h10 na escola e tem de sair de casa bem mais cedo para fazer a caminhada até o ponto quando chove o cenário fica ainda mais complicado ele já chegou até a perder aula Você já chegou a perder aula por conta disso? Já, por causa de chuva não por causa do horário também porque é muito tarde às vezes daí não tem como voltar O presidente da associação de moradores do bairro faz um apelo ao poder público Entregamos diversos ofícios nessa administração e na administração anterior e sempre a mesma resposta que a prefeitura tem um contrato com a empresa de ônibus e por isso precisa se rever então a gente peça que seja revisto o mais rápido possível Recentemente foi enviado à prefeitura municipal um pedido de informação por parte do vereador Juarez Araújo do PSD questionando a falta de transporte no bairro Temos que aproveitar esse momento que daqui a pouco a empresa vai reivindicar aumento de passagem ou seja correção das despesas que isso acontece todos os anos e está previsto em contrato Eu acho que nós vereadores temos que pegar firme aqui em cima desta cobrança para que alguma coisa seja feita nesse momento por Santa Paula e tem outros bairros Em resposta ao vereador o poder executivo afirmou estar ciente da situação dos moradores do residencial Santa Paula e que iniciou o processo de estudo sobre a viabilidade de incluir o itinerário no bairro pois o atual contrato com a empresa de transporte coletivo de passageiros não previu linha para o local Nós procuramos novamente a Secretaria de Mobilidade Urbana que informou em nota que os estudos para a implantação da linha de ônibus no bairro Santa Paula ainda não foram concluídos e reforçou que o processo de avaliação será retomado após a discussão do reajuste das tarifas de ônibus municipais A gente vai acompanhar como está essa situação lá no Santa Paula ainda pode ser que essa situação mude para beneficiar os moradores que ficam sem o transporte dentro do bairro e precisam fazer uma longa caminhada para conseguir perdem aula enfim perdem horários Voltando aqui para a nossa discussão ontem também foi votado a questão do COE que é o sistema de monitoramento da cidade por câmaras que na verdade é um empréstimo que foi solicitar querem solicitar para o Banco do Brasil para daí poder implementar o COE aqui na cidade Perfeito, Leirana e outro projeto que deu muita discussão na sessão retrasada já havia um projeto semelhante que também é de empréstimo foi de 500 mil em relação a questões do SAI salvo engano e já deu muita discussão e esse projeto vem também vamos pensar o projeto como empréstimo às vezes a gente fica só pensando no COE ele é um empréstimo de 5 milhões de reais para que possa-se fazer a operação do COE o COE que é o centro de operações integradas projeto de governo do prefeito Isaías que na LDO do ano passado já estava sintetizado já estava lá vinculado um tanto para a mobilidade urbana e um tanto para a segurança da defesa pública para a parte da defesa do cidadão duas secretarias que se dividem em relação ao COE já que ele tem essas atribuições e os vereadores colocaram suas opiniões apesar de muitos criticarem o empréstimo porque de fato tudo que tem uma operação de crédito acaba causando uma estranheza principalmente pelo fato de já estar na LDO do ano passado já estava integrado lá e é claro que isso foi justificado no projeto o prefeito colocou que houve queda de arrecadação mas isso não só em Jacareí isso no Brasil inteiro e os vereadores colocaram esse fato houve queda de arrecadação mas já era prevista essa queda de arrecadação então já era previsto também que fosse fazer esse empréstimo para que fizesse algo que estava no plano de governo mas apesar disso os vereadores todos foram unânimes todos votaram favoráveis para que se faça o COE e é bom colocar o COE bem no sentido de colocar 116 câmeras na cidade em salvo engano 116 câmeras e 96 pontos da cidade durante 24 horas durante o ano todo então esse dinheiro que vem para a instalação do COE não vem até onde eu entendi não foi muito bem explicado isso mas o vereador Fernando colocou e o líder do prefeito o vereador Rodrigo Solomão respondeu a manutenção parece que não está integrada nisso salvo engano isso não é uma informação que eu ainda tenho 100% de garantia a gente pode checar mas parece que a manutenção não está colocada então a instalação e também a questão dos equipamentos da rede de fibra ótica e das câmeras e tudo mais e a questão do pagamento também foi bastante batido foram 20 meses no total 6 de carência e 14 de amortização então dá a entender que até o final do governo do prefeito Isaías isso deve terminar e o empréstimo não ficará para a próxima gestão se houver troca de prefeito Marcio muito obrigado Teve mais um projeto que é sobre a regularização fundiária urbana projeto importante da universidade da audiência pública sobre o tema foi uma sessão movimentada foram 5, 4 projetos todos com discussão 5 projetos depois contando a inserção esse de regularização fundiária também já vem há muito tempo sendo discutido desde agosto do ano passado temos audiências públicas temos reuniões sindicato para lá e população para cá de uma maneira geral vem tentar regularizar essa questão fundiária que não acontece só em Jacarei acontece no Brasil inteiro na última pesquisa feita pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo tinha mais de 5 mil lotes irregulares isso lá atrás salvo engano em 2010 mais de 5 mil lotes irregulares na cidade hoje o número deve estar maior acredito eu então esse projeto vem tentar regularizar esse pessoal de baixa renda que está em situação vulnerável está em situação irregular e precisa de uma moradia digna então é um projeto de política pública ele é muito técnico não daria nós não temos aqui essa competência para avaliar nem os próprios vereadores tem tanto é que várias emendas foram retiradas porque não cabia em relação à parte técnica do projeto algumas emendas não então é um projeto que a gente só vai saber de fato o resultado dele daqui algum tempo quando a gente começar a ver de que forma que ele está sendo usado mas de qualquer forma foi aprovado por unanimidade e agora a cidade tem ao menos um documento que discipline regularmente essa questão fundiária da cidade perfeito Márcio obrigado pela sua participação na semana que vem a gente se vê de novo aqui no Bom Dia lembrando que você pode acompanhar o resumo da sessão e também as reprises da sessão ordinária de ontem no nosso site através do nosso youtube youtube.com barra tv câmara jacareí a gente se vê amanhã bom então continue aí bem informado como a Liliane falou acompanhe tudo que acontece no nosso portal o programa de hoje estará disponível segue aí disponível no facebook a transmissão ao vivo mas também estará em nosso canal do youtube e temos uma reprise agora ao meio dia e depois às 11 da noite nós do Bom Dia Jacarei voltamos amanhã às 9 da manhã um forte abraço muito obrigado pela participação muita gente participou hoje é claro que a gente não tem como fazer todas as perguntas muitas vezes também são comentários as pessoas elas emitem a sua opinião fica aqui registrado e a gente procura tratar dos temas pelo menos que vocês estão apontando aqui tá joia muito obrigado então pela audiência muito obrigado a quem nos acompanha também pelo 61.4 UHF voltamos então amanhã forte abraço até lá e aí Legenda Adriana Zanotto